Fala, galera! Sejam bem-vindos aqui ao Hotel da Seleção Brasileira, a casa dos nossos jogadores durante toda a Copa do Mundo. Westin Doha Spa Hotel, maravilhoso, um clima agradável, só luxo. E aqui no canal da Isa, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, é só sucesso. Vamos conhecer todos os bastidores. Vem comigo! Gente, são 264 quartos que tem aqui nesse hotel, tá? Durante a Copa do Mundo, os jogadores vão ficar num bloco separado dos hóspedes comuns. Mas terão torcedores aqui no meio do Hotel da Seleção Brasileira. E olha que linda essa piscina. Essa aqui é uma das piscinas do hotel com borda infinita. Daqui a pouco eu vou curtir também, quero pegar um solzinho, porque eu mereço, né, gente? Nem só de trabalho vive o homem. Fica a dica. Ai, vivendo dias difíceis aqui no Catar. Tem um lugar aqui que eu achei muito maravilhoso, que é uma piscina que simula uma praia. Tá vendo aqui, eles colocaram esse chãozinho? Não tem areia, é chão de concreto mesmo. Mas a piscina, eles ligam, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Começa a rolar as ondas. Fica um barulhinho do mar, fake, maravilhoso. E aí é meio que uma mini praia privativa, quem bem pensa. Pode nem sentar dois minutos que parece que vai passar um trabalho. Saindo aqui dessa praia fake, privada, nós vamos para outra área aqui do hotel. Essa aqui, ó, é a piscina coberta. São três piscinas no hotel. Aquela com a borda infinita, a da pré-particular e essa aqui, maravilhosa. Deixa eu ver a temperatura da água. Hum, gostosinha. Ah, meu. Tô gostosinho. Curti, mas eu prefiro ficar no sol. Mas pros nossos jogadores, fazer aquele trabalho de recuperação na piscina é sucesso, hein, gente? Hum, gostosinha. Isa, mas e a academia? Tem? Para que hora que tem, gente? Olha ali. Workout Fitness Studio. Bora lá. Reservado apenas para as mulheres. Primeira vez que eu vejo isso. Ai, não tem ninguém. Ah, bem legal. Olha isso. Adorei. Gente, academia só para mim. Hum, gostosinha. Vou fazer um treininho. Nessa academia que é só para as mulheres. Olha que demais. Será que vai ter muito difícil? Gente, o hotel é coisa fina. Olha, fica até redundante falar. Vários tipos de leite, águas detox, gostamos. Suco de ervas. Ai, esse aqui eu amo. Suco de melancia. E aquele clássico, né? 4, 4, 2, laranja. Vamos ver aqui. Ovo cozido. Ai, que gostosinho o ovo dele. Os temperos, especiarias, fotos. Eu amo esse sucrilhoso. Ai, eu posso comer esse pote inteiro, sozinha. Hum, gostosinha. Ai, que fofinho. Tipo, uns lanchinhos. Ai, moranguinho cortado. Ou leitinho de criança. Esse aqui é tipo, iogurte. Perfeito. Eu acho que eu não faço ideia do que seja. É uma comida infinita, tá? Que isso, agora eu entendi o valor da diária. Esse aqui, nossa, olha. Todo sim. É mesmo, né? Gente, tem tanta coisa no café da manhã que eu acordei cedo só para não perder esse momento. Eu não sei quem é desse time que prefere acordar para comer no café da manhã ao invés de dormir e perder essa oportunidade mágica do nosso dia. Então, agora eu vou fazer meu prato e daqui a pouco eu mostro para vocês. Gostosinha. Gente, eu queria que o meu vídeo tivesse mais instagramável ou youtuberizado. Mas tá assim, ó. Peguei uma banana, dois pedacinhos de abacaxi, ovo mexido, que ele colocou uns bagulhetes, e meu café e suco de melancia. Por enquanto, é isso. Gente, esse quarto é um luxo. Olha aqui. Ele levanta a persiana que separa o quarto do banheiro. Olha só. Negócio chique. Tem até, ó, esponjinha. Gente, que babado. Sai de banho para tirar zica. Tem lugar para você sentar no banheiro. Vai, vem. Olha. E a janela toda. Olha o que é, gente. Uhul. Esse hotel da seleção vai começar a copa do que vem, que vem, bebê. Não queria falar da não, mas tô ficando mal acostumada com esse lance de hotel. Mal acostumado você me deixou mal acostumado com esse luxo. Gente, claro que a noite não ia ser diferente. Olha que belezura. A iluminação que dá aquele toque artístico. Parece que a gente tá num filme. ou uma coisa celestial. Sandra. Tem blusinha de Natal também. Tem vibes natalina aqui pra você. E o calor é um absurdo, né, gente? Vamos combinar. Morinha. Aqui no hotel da seleção brasileira tem seis restaurantes. Eu tô num restaurante Thay, né? Mas tem comida japonesa, tem pouco de tudo. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês agora o menu. E como eu já tinha explicado, no Qatar não vende bebida alcoólica, né? Na rua. Não existe isso no mercado. Só pra morador tem um cartão especial. Então, só as grandes redes de hotéis tem essa possibilidade de você tomar um drinkzinho, algum álcool. E aqui tem. Ó, esse aqui, ó, é o happy hour. E tem os drinks, ó. Vodka, whisky, parari, sangria, ok, com vinho. larari, larará, larará. E aqui é a comida. Tá vendo? Tem tudo em inglês. Entradas, saladinha, sopas. assim, galera, eu pirei, amei passar duas noites aqui no hotel da seleção brasileira e posso dizer, ó, tá mega aprovado. Que esse luxo, conforto todo esteja proporcional com o desempenho dos jogadores em campo. Porque, desculpa, eles vão ter dor nas costas, esquece. Esse colchão aqui, gente, ele te abraça, ele te faz quase um carinho, entendeu? É brincadeira, a gente não tem massagem no colchão, não. Mas, assim, ele é muito confortável e os dois travesseiros aqui, ó, dois, tem mais dois ali, super confortável, delicioso, gostosinha. O bloco dos jogadores é o mesmo que fica as salas de ginástica, né, as duas salas de musculação, que eu mostrei, que tem a sala das mulheres, a sala dos homens, tudo isso vai ficar fechado só para a seleção brasileira, tem várias salas de massagem, é onde eles devem fazer os tratamentos, tem um acesso específico para o bloco da seleção brasileira, onde vão entrar só os jogadores, comissão técnica, enfim, a comitiva. O que mais? Ah, tem as saunas, tem as piscinas lá de hidromassagem, tem a piscina coberta, então toda essa parte é só para a seleção brasileira. As pessoas que estiverem no hotel durante essa época não vão poder entrar nesse lugar, tá? Mas como eu vim antes, eu entrei, aproveitei e posso dizer que eles estão, ó, muito bem. Uma diária aqui pode custar até 14 mil reais, eu falei com a moça do hotel, do marketing, ela disse que tem quarto aqui de 300 metros quadrados, que isso, gente, é uma casa dentro de um hotel, é luxo puro. Esse quarto que eu estou é o quarto padrão, é o quarto padrão dos jogadores da seleção brasileira, todos os jogadores terão um quarto desse, segundo a moça do marketing. Muito bem. E aí, tem campo de futebol onde eles vão treinar? Não, 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 não tem campo, a seleção vai treinar no estádio do Al Arabi SC, que é o Gran Hamad, fica a 4 quilômetros aqui do hotel, então bem de boa, 4 quilômetros, suave. Muito calor que faz aqui nesse lugar, tipo, agora eu estou no quarto, acho que está 21, 22, porque eu estou morrendo de calor, vocês estão vendo, eu estou até suando, hoje fez 37 graus, então assim, é um calor absurdo. Ah, mas essa roupa que você traz, pode usar? Falaram que mulher não pode usar a roupa de fora. Então, nos hotéis das grandes redes, vocês podem usar roupa normal, shorts, sainha, vestido, decote e tal, porque, é, para os turistas, só que na rua, se eu for sair na rua, não posso ir assim, tem que jogar um lenço, colocar um casaco, alguma coisa, porque não existe. Bebida alcoólica, bebida alcoólica, tem aqui no hotel. Gostosinha, tem no hotel, né, como eu disse, nos hotéis, cinco estrelas, nos hotéis dessas grandes redes, tem bebida alcoólica. No mercado aqui, você não vai achar, só vai achar quem for morador, que tem uma carteirinha, para poder comprar, num depósito específico. nos restaurantes da cidade, do centro, não tem. Durante a Copa, eles vão liberar na FanFest, e nos estádios. Apenas isso. Gente, mas é isso, eu estou muito empolgada, para essa Copa do Mundo. Eu estou muito feliz, de estar aqui, de dividir a experiência com vocês, por isso é muito importante, que vocês, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, e também falem para mim, o que vocês querem ver, aqui do Catar. Eu vou falar, obviamente, de outras coisas, quero falar de seleção francesa, para vocês, que eu estou acompanhando bastante, mas, por favor, comenta aqui, tá? Importante, para ajudar, a divulgar esse vídeo. Eu amei essa experiência, voltaria no hotel? Voltaria. Isa, quanto que você pagou? Vamos lá, quando eu reservei, o hotel, há muito tempo, a reserva foi feita, no valor de 530 euros, tá? Para duas pessoas, o que ficaria, quase, de 260 euros, né? Se não me engano, só que cheguei aqui, fui pagar, deu 110 euros por pessoa, ou seja, muito mais barato, eu acho que eles estavam esperando um volume maior, aqui nesse pré-copo, e acabou que foi mais tranquilo. eu experimentei três restaurantes aqui dos seis, o da piscina, que é maravilhoso, o restaurante tailandês, muito delicinha, assim, eu comi um calamari frito, com um molho meio doce, gostei muito, também um drink, uma sangria, depois eu fui num restaurante, que era à vontade, fui convidada aqui pelo pessoal do marketing, muito obrigada, thank you so much, e era noite asiática, então eles fazem por tema, foi muito, muito bom também, foi muito bem atendido, o pessoal aqui é muito simpático, muito querido, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Muita coisa boa ainda para divulgar para vocês, para compartilhar aqui, e um grande beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri